Neste vídeo farei um passo a passo de como eu construí esta lixadeira de cinta para cutelaria. Tomara que goste. Se inscreva no canal e deixe seu like. E aí, eu tinha feito uma lixadeira de cutelaria, né? E agora eu estou fazendo outra lixadeira, pois a que eu tinha eu vendi. Na época que eu vendi, eu vendi sem o motor. O motor que eu uso é este aqui, ó. Ele tem 2 cv e 3500RPM. Os materiais que eu estou usando, eu vou usar. Isso aqui eu já risquei. Eu vou ter que cortar para fazer aquela parte da frente que fica em pé. É tudo um material de ferro velho. E essa parte aqui, eu vou passar as vendidas durante o vídeo. Aqui vai ser a base. A base da lixadeira. Aí, ó. Aqui eu já peguei o compasso e marquei aonde eu vou furar. Vou ter que fazer um rasgo aqui, ó. Rasgo pegando aqui. Tá vendo? Aqui é o centro. Eu vou fazer um rasgo aqui, porque ela vai fazer 45º de regulagem. Então, eu vou fazer essa parte aqui e depois vou continuar o vídeo. Depois disso, utilizei um disco de desbaste para quebrar as quinas e depois, em seguida, usei um disco flap para suavizar. Para quem já assistiu o outro vídeo da outra lixadeira de cintacotelaria que está no meu canal, vai ver que o procedimento é praticamente o mesmo. E eu construí na outra lixadeira. A diferença foi que a outra lixadeira eu usei roletes de madeira. E esse aí eu vou usar roletes de alumínio que eu mesmo fundi aqui em casa. E aí E aí Vamos lá. Quando for pegar esses tubos para fazer esta haste aí de regulagem, de apoio de lixa, use tubos de parede grossa, no caso essa daí tem 5mm de espessura a parede do tubo. Para ficar com acabamento melhor, eu tampei os dois furos do tubo e depois fiz o acabamento e fica muito bom. Eu cortei estas barrinhas aí, elas são de aço galvanizado. Eu fiz elas de acordo que eu conseguisse fazer um tubo de 55x55 para envolver o tubo de 40x40. E soldei tudo, e ficou desta forma aí. Elas tem 6mm de espessura, que é o suficiente para fazer um tubo bem rígido. Agora será soldado dois tubinhos de 40x40mm por 190mm de altura, que sustentará esta haste. Que fará a regulagem da distância da lixa. Agora fazer os furos onde irá os roletes. Então, eu vou fazer os furos onde irá os furos onde irá os rolos. Este rasgo aí, é onde encaixará o encosto da lixa. O encosto da lixa tem que ficar muito bem esquadrejado, para que você não faça um trabalho torto na hora que for lixado. Tem um vídeo no meu canal, que ensina a fazer estes roletes. Estes roletes aí, são de 55mm de circunferência. E a polia que vai no motor, tem 130mm de circunferência. Sendo que a polia do fio do motor, ela é bicônica. E o rolete, que faz a centralização da lixa, é bicônico também. Tem que estar tudo bem esquadrejado e alinhado, senão a lixa não corre corretamente. Para segurar o rolete que é bicônico e que faz a regulagem da centralização da lixa, foi utilizada esta haste aí. E foi feita esta dobradiça, que fará com que o rolete movimente. Esta haste tem 300mm de comprimento por 40mm de espessura. Eu havia feito o esticador de mola desta forma aí, mas no final do vídeo vocês vão ver que eu troquei o esticador. Aqueles dois suportes ali, que irá segurar a haste, tem 190mm de altura por 60mm de largura. E de espessura ele tem 6mm. Esta mola aí, é mola de cama elástica. É uma mola que teciona muito bem, ela é bem resistente. Esta mola já é mais outra haste, que segurará aquela base de trabalho da lixa. Estes dois tarugos aí, é para fazer com que a base de trabalho fica mais abaixo. Agora, tampar o furo desta haste. Este furo aí, será feito para colocar o manípulo, para regular a distância da base de trabalho. Este tubinho aí, tem 40mm por 40mm por 100mm. Procurei deixar o mais alinhado possível, para evitar problemas futuros. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Este tubinho aí tem 222 milímetros por 30 milímetros É... aí nesta parte aí estou tampando os furos e depois farei o acabamento Este é o modo que ficará a base, né? Deixei tudo no esquadro para depois soldar aquela haste É... que é aquele pequeno tubo aí de 222 milímetros É... soldado embaixo da base da lixadeira Esta parte aí mostro a mola tensionadora A forma que ficou E este rolete aí que faz a centralização da lixa Ele é bicônico Este aí é o resultado final da construção da lixadeira É... pintei ela de azul É... a cor que eu gosto muito E... vou mostrar... é... colocando a lixa Esta lixa que eu vou colocar Ela tem 2 metros É... total Falta eu colocar... é... pés de borracha Eu vou ver se eu encontro alguns pés bem grandes de borracha Para que a lixadeira ela não fique deslizando sobre a bancada É... creio eu que ficará muito bom Pois ela ficou com muito baixa vibração Com esta mola A lixa ficou muito bem tensionada Gostei muito desta forma que eu coloquei a mola E agora... é... aprender a fazer... alguma faca O motor por ser dois cavalos Ela vai muito bem Não... não sofre nada E nem esquenta Por aí dá pra ver que... os roletes ficou muito bem alinhado Né... a lixa não apresenta vibrações É... a lixadeira até apresenta muito pouca vibração E a lixa corre muito bem alinhada Tomara que tenha gostado desta lixadeira Né... curta o outro vídeo de... que eu fiz os roletes E curta também o outro vídeo... que eu fiz a outra lixadeira também Que ela ficou muito boa Eu vendi Mas... é isso aí Se inscreva no canal E assiste os outros vídeos do canal E dê o like para ajudar Muito obrigado por assistir Valeu!